Vamos continuar aqui com o mesmo fio na próxima carreira. Vamos finalizar aqui, ó, bem no ponto baixo que a gente iniciou. Com ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui, ó, dentro do espacinho e faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, direto dentro aqui do nosso espacinho aqui. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. E eu venho aqui no próximo espacinho e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três. Vamos fazer isso por todo o nosso leque, por todos os intervalos aqui dos pontos altos duplos. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Fiquei aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui, ó, aqui no meu espacinho e vou fazer um ponto baixo. Venho aqui no próximo espacinho, outro ponto baixo. E vou repetir aqui, ó, a mesma coisa. Vocês vão fazer isso por toda a volta. E vou repetir aqui.